E... O... E a gente vê que é uma coisa mais rápida Tja que te gostar E se achar E se achar o tempo Para começar a se apanhar Ou seja mais mais Para começar a se apanhar Para começar a se apanhar E para fazer um pouco mais Mas, talvez, um lugar diferente, um lugar mais alto Deixar um pouco mais alto, um pouco mais alto Outro Legenda por Sônia Ruberti